Música E eu vou vir cabuloso, aqui quem fala é o Dengoso E o negócio é o seguinte, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Nexus Club pro canal Sim, eu sei que vocês gostam muito de Nexus, então se você é um cabuloso, deixa o like pro Dengoso E se você não assistiu o canal, você se inscreve aí embaixo que é uma coisa muito, mas muito importante né É importante pra caramba se inscrever aí embaixo mano E não esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações Mas tá, como vocês estão vendo aí no título, hoje nós vamos tentar fazer XP infinito né Tiff Mas tá, olha os chameuzinhos que eu falei, galera Seguinte, pode ficar ciente que vocês tem que vir aqui pro meio Porque nós vamos, eu vou começar o vídeo, eu adoro fazer isso Toda vez, entendeu, que eu fizer isso, é porque vocês tem que vir aqui Porque aí vocês vão aparecer, olha quanta gente tá aqui mano Muita gente mesmo Lembrando que o servidor que é o breakminecraft.com.br Tá aí embaixo na descrição, entendeu E lá, nada mais nada menos, fique ciente Que esse servidor, ele é pra pirata e original Sendo pra pirata e original, é bom pra caramba Porque meu amigo, meu amigo, você sabe né Qualquer um pode jogar, só tendo um computador Quem é de Minecraft P.E. não pode Mas, entendeu, é mais ou menos isso Olha só galera, é o seguinte Eu e o Tiff, né Tiff, eu chamei você Tiff 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 Nossa mano, o cara não me responde Peraí, peraí, eu tô com uma dúvida aqui Falou que Minecraft P.E. não pode né E Minecraft mão Nossa senhora Beleza, tá bom então Mas tá, olha só, Tiff Seguinte Nós, hoje, temos uma missão meio que difícil Deixa eu tapar a home base E meio que a gente vai precisar de alguns materiais Primeiro aqui tem uma trap Que né Tiff, ele é trapper Meu Deus do céu Mas tá, olha Trapei, trapado Gente Tá, tá bom Ah não mano, ele me trapou mesmo Ai ai cara, mas tá, olha só Que eu quero dizer o seguinte A gente vai ter que pegar água A gente vai ter que pegar picareta A gente vai ter que pegar várias Mas várias coisas mesmo Tipo, como eu posso dizer pra você A gente vai cavar pra cá A gente vai ter que cavar um buraco Entendeu E esse buraco a gente vai ter que começar a fazer uma trap Porque eu não sei se vocês viram Mas a gente tem um negócio de esqueleto Entendeu E pera aí, ó O Dengoso já é feio e gordo Nossa, muito obrigado, cara Verdade É não, nossa, errar Nossa Nossa, nossa Eu ia desativar o chat Mas agora eu quero saber o que você vai falar de mim pelas costas Faz esse escovo aí Eu não vou falar pelas costas não, relaxa Ah, graças a Deus Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Aí, ó Não, pera Agora eu posso falar Eu não tô no sascovas Ah, super engraçado, cara Meu Deus do céu, velho Tá, vamos lá Vamos lá fazer a trap Então a gente vai ter que cavar um buraco e tudo mais A gente vai precisar pegar água Então eu tive uma ideia Deixa eu vir aqui, ó Deixa eu vir aqui Vamos começar a pegar água Bom, eu tenho um balde vazio Pra gente fazer uma ponte de água infinita A gente vai ter que dar barra home andando Que é o home que eu tenho lá Que a gente fez já com o vídeo do Edu Que a gente vai ter que andar e tudo mais Só que tem um negócio bem aqui E aí a gente vai poder ter água Mas é aí que tá, galera Seguinte Eu tenho uma notícia bem louca pra vocês O nosso clã ainda não foi feito Certo, Tipe? Errado Já tá feito aqui Só que você não tá dentro Porque a gente te excluiu Tô brincando É, tá certo, galera Negócio? Nada, não E o bravo, man Não, não tô bravo não, man E o chateado, man Não, claro que não Claro que não Mas ele fala com uma O que eu fico mais espantado Porque ele fala com naturalidade Entendeu? Verdade Mas é isso mesmo A gente tá pensando nisso Entendeu? Não, tô brincando É, olha Eu não acredito nisso, Tipe Não acredita? Não, não acredito Que ele acredita Que vai ter reinício automático Ah, tá Entendi Não acredito Isso eu não acredito, tá ligado? Vai ter reinício automático Toda vez que eu tô gravando É quatro horas da tarde, entendeu? Então meio que como eu gravo cedo Nexus Clã Eu acho que é uma boa Você dá aquela moral, entendeu? Dá aquela moralzinha Tranquila Tipe, eu acho que aqui não Não dá muito tempo pra fazer trap não, hein? Ah, você que tava acabando Eu tô só fazendo um trampo aqui pra você Hum, rapaz Ai, meu Deus do céu Verdade, hein? Hum, rapaz Mas vamos acabando aqui Qualquer coisa a gente muda pra outro lado, ok? Qualquer coisa a gente vai mudar pra outro lado Pra ver como é que fica Mas tá Vamos vindo aqui Tranquilão Numa boa Eu descobri várias coisas Eu descobri que o barra reparar Hum Ih, o servidor vai reiniciar Vai reiniciar Reiniciou Beleza Muito obrigado Eita Ah, não precisa Calma Calma Tem que esperar um pouquinho agora Tem que esperar um segundinho Só que, nossa senhora Tem pouca gente aqui Graças a Deus Graças a Deus Ninguém quer jogar Nexus Clã, né? É, né? Imagina Nem tem ninguém Que bom, né? Caso, se querem jogar também O IP, você já sabe, né? BreakMyCraft.com.br Tá aí embaixo na descrição Caso, se querem comprar VIP também, né? Meu Deus do céu É... 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 Tirar os outros, né? Só tirar play Eita Eita Calma aí, que tá bugado Eita Consegui entrar Conseguiu? Tá, tô entrando Meu Deus do céu Achei que eu ia ter que fazer um corte Porque eu ia achar que ia demorar Mas não demora tanto, não Peguei Não demora tanto, não Achei da hora Olha, esse cara ainda cometa First Que da hora Nossa senhora, você viu? Não O quê? Clica tab Tá, pega Já lotou, já Isso foi em dois segundos Tá ligado? Rapaz Break É o turnil Beleza O que que você tá rindo? Não, mano Tô rindo de você, mano Tô rindo de você Eu sou um cara super engraçado mesmo Esse O time, ele é o piadista Meu Deus do céu Tá O detalhe é que eu tô Olha Tem spawner aqui Interessante Mas o detalhe é Que eu O rapaz fez spawner Pegar essas tochas Colocar essas tochas aqui Colocar a tocha aqui também E aí o que acontece é o seguinte O que acontece é o seguinte Ah, mano Olha o que o tipo tá falando no chat Eu não falei nada Ah, beleza Só porque Só porque eu tô gravando o vídeo Aí eu não tô respondendo ninguém Aí o povo coloca Tem duas estrelas E eu Não E eu não disse nada Aí o tipo é do povo Entendi Beleza, tipo Já que você é do povo Ah Você é do povo Entendi Já que você é do povo Você fala, por favor Ah Pega a comida lá pra mim Só Tem duas aqui Não Não tô usando Ah, obrigado Sai da minha comida então Você falou que tava zoando Gordo Obeso Oh, para, para, para Para, para Para, para Então Eu vou te trapar Meu Deus do céu, cara Você Você tá chato, hein Tá bom Então Eu vou ficar parado Trapado Trapado Muito boa Porque a gente vai ter Que fazer a nossa Mob Trap aqui A gente vai precisar Pegar água A gente vai precisar Fazer os negócios A ponte já tá aqui Tudo mais Tem que tomar cuidado Com o Nick Eu não tenho Eu tenho medo de ter uma sensação Que eu vi um Nick ali Mas não vi Tomara que eu não tenha Não tenha visto Mas tá, gente Olha só Seguinte Eu e o Tiff A gente vai construir Vamos deixar os negocinhos Bem bonitinhos Entendeu A gente tem que construir Mais pro alto E tudo mais E aí assim que tiver pronto Prontinho Pra gente poder colocar Os spawners E tudo mais A gente coloca em vídeo Com vocês, ok Então é isso Bora lá Construir A Mob Trap Bora lá Bom, galera O negócio É o seguinte Eu e o Tiff Nós andamos fazendo A nossa base O negócio foi começando Ficando melhor Melhor, melhor Mais legal Ficou muito mais divertido Vocês não estão ligados Mas aí Meio que a gente Fez a Mob Trap Aqui do lado E não ficou tão maneiro E como a nossa base Ela meio que é Assim Sabe Assim Entendeu, Tiff Ela é assim Assim, é Exatamente Assim Aí a gente deixou Bem aqui a Mob Trap Colocamos água Colocamos tudo mais Eu tô aqui com uns Stone Slab Que é um negócio Bem fácil de fazer Até porque Stone Slab Tá lidado, né Stone Slab Ah, mano Não, quase Ui Quase foi atrapado Quase Que eu caí na Trap Na minha própria Trap Calma Calma Um Dois Foi atrapado Ai Cai Desculpa Ó Um Dois Um Dois Então quer dizer que é aqui Ó Aqui Ó Aí a gente pode colocar Aqui A Ai Ó Um Dois Um Dois Então quer dizer que é aqui Beleza Opa A gente vem aqui Também Ó Tá vendo Um Dois Um Dois A gente coloca aqui A gente vem aqui Um Dois E um Dois E é bem aqui Mais ou menos E olha só Ficou bem maneiro Ficou bem legal Sabe É o lugar Onde A gente tem As Mob Trap Tudo Certinho A água Tá caindo Certíssima Tava Fazendo um teste Ah tá Beleza A água Tá caindo Certíssima Ali Vai dar Tudo Certo O que eu tenho Que fazer Agora É clicar Ender Chat Muito Rápido Sem cair Lá Embaixo Calma 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 Beleza A gente tem que clicar Ai eu coloquei Barra Craft Tem que colocar Barra Ender Chat Tem que pegar Aqui os meus negócios E a gente vai ter que Colocar aqui Zumbi Mais um zumbi A gente vem aqui Coloca esqueleto A gente coloca aqui Cave Spider Cave Spider Beleza mano Já temos aqui Alguns mobs Entendeu Eles vão ir descendo Vão ir descendo Ai aranha Aranha não O que? Aranha não Negoso Por que? Aranha escapa Ah eu deixei muito grande Entendi Eu acho Corre 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 Tá com medo? Ah eu tô sem nada né Ah entendi Teve um carinha Que me matou Aqui do nada Falou que ele ia Print Eu humilde Fui lá E o cara vai lá E me mata Viu? Ser bonzinho Nem sempre é bom Tiff Verdade Não vou bater Print com ninguém Nossa Desumilde Morri pra Cave Spider Morreu pra Cave Spider Tá zoando? Eu tava sem nada Ah o Tiff Cadê? Cadê? Cave Spider tá aqui Deixa eu matar ela São sete Cave Spider Meu Deus Vai negócio Mata Para de me bater O pequeno Ah mano Mano Tá zoando com a minha cara né Que? Para de me bater O Tiff É aranha Ah é né Faz sentido Mas o detalhe é que a gente tem que colocar aranha longe Do negócio Do mob spawn Porque a aranha Se ela ficar perto do mob spawn Ela vai nascer várias vezes Ai 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 Isso é chato mano Você sabia que era você mano Eu sabia que era você Eu tava tipo Caramba mano Não pode ser Não Ai Tem uma tarefa Me perseguindo Ah vou morrer Bem feito mano O negócio me protege Tem cinco Mano Tá zoando comigo né Não O que? Sério mesmo Tem quantas? Tem cinco aranhas aqui Ah Matei Meu Deus do céu Trapei ela ali Não Trapei ela Ixi Ela escapou Ela escapou mano Que bicho é esse Essa aranha não é de Deus Não mano Alguém mata essa aranha Pelo amor de Deus Mata ela Vai Boa Ai 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 Meu Deus do céu Deixa eu dar mais Spawn aqui Mas tá Nossa mob trap Ela tá mais ou menos ali Entendeu Vocês já viram Que ela tá ali Ela tá funcionando Tá caindo tudo A gente só vai ter que arrumar um pouquinho ali Por causa da aranha Essa ingrata Mas então é isso Gente Olha só Esse vídeo de XP infinito No qual a gente vai conseguir Muitos XP e tudo mais Eu já tô com 19 de XP Eu comecei o vídeo com 16 Se eu não me engano Entendeu Já tô indo bem A gente vai ter muito XP Pra sempre Mas então é isso Gente Esse vídeo vai ter um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar aqui Seu like Me ajuda demais Até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau